Uma maneira de conhecê-la, algumas semanas passaram para entregar um report no Ministério Público. É motivo de essa questão, para nos encontrar prática com o nosso conceito que não está bom. Prática com o nosso conceito que foi castigável em algum lugar do gabinete anterior. Nós, em todo caso, entregar um report no Ministério Público. E a petição que nós fazemos no Ministério Público, que é o treinador. Em primeiro lugar, nós podemos entregar um report no Ministério Público e que é o nosso conceito que nós conhecemos. Em dois lugares, que é importante que nós fazemos uma investigação sobre o Parlamento e o governador, para se manter o modo para o seu trabalho adaptado para o seu prática nunca mais em nenhum lugar. E para o Parlamento, assim também, nós vinculamos de iniciativa a troca para que possamos ter um lugar, não ter um lugar mais no futuro. Muito contente que o semana passada nós aguardamos o chamado do Ministério Público, como é que entregamos o reportagem aqui. E ainda nós temos conversa com o fiscal maior e com outro fiscal. E, em todo caso, não avisamos que não estamos mais com nós, e não nos aguardamos e não nos seguimos com o que não nos entregamos. E é um passo muito importante. E também nós vamos, em todo caso, de uma maneira que nos avisamos, nós, não nos pressionamos do Ministério Público, e nós queremos abrir todo o espaço para não fazer investigação aqui, para fazer investigação com o Ministério Público. Nós vamos influenciar do nosso, do nosso povo. Eu tenho confiança, de maneira que o ano passado nos avisamos, nós confiamos no nosso Instituto, nós nos sacamos do trabalho. E, em todo momento, uma vez mais, eu faço apelação à oposição, para que não seja uma banda, não seja um lugar político que está aqui, e para pressionar o Ministério Público. E eu quero, em todo momento, o povo agora aqui, portar tranquilo, mirando o que é feito, que o Ministério Público avisa nos, que não nos siga, que é caso que não nos entregamos.